Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é destinado exclusivamente para o pessoal que joga Minecraft e deseja saber como salvar aí, como fazer um backup do mundo que você está jogando seja para levar na casa de um amigo para colocar no outro computador seja para fazer um backup, enfim, o que vai formatar o computador então vamos lá, o primeiro passo é você acessar aqui a unidade C no seu computador ir em usuários, acessar o usuário que você está logado, que você joga Minecraft no meu caso aqui é a Duda, usuário do computador é claro agora tem uma dica importante, a pastinha que a gente deseja acessar ela está oculta, então você tem que vir aqui em cima em Exibir e marcar a opção Itens Ocultos aqui o meu Windows é o Windows 10, mas essa dica também funciona para o Windows 8 e 7 aqui tem a pastinha AppData você vai acessar ela, vai em Home, vai acessar a pastinha .minecraft acessa ela e vai na pastinha Saves, pronto cada pastinha dessa aqui pessoal, é referente a um mundo aí que você está jogando, que está salvo então se você acessar uma pastinha dessa, você vai ter todos os arquivos aqui que você salvou do seu mundo então você basta copiar a pastinha, por exemplo, eu quero jogar, eu quero fazer um backup para jogar no outro computador agora a pasta LZK Duda, que é o mundo 1 aqui, eu só dou um CTRL C, copia e salvo aí no pendrive, no CD, enfim outra dica pessoal, é você zipar a pastinha caso você deseje, para enviar pela internet, até mesmo por e-mail às vezes vai, tem uns e-mails aí com maior capacidade que você consegue anexar então para isso, aqui no Windows é muito fácil, dá um botão direito, vai enviar para pasta compactada e pronto, assim é zip aqui para você e todas as pastinhas em um único arquivo é bem mais prático e fácil depois, para você salvar, colocar em outro computador, basta vir no mesmo caminho que está aqui em cima, usuário, seu usuário, app data, home.minecraftsaves e copiar a pastinha aqui que você salvou de um computador para o outro bem simples, rápido e fácil, como vocês podem perceber então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo como eu comentei, é especial aí para o pessoal do Minecraft e é isso aí, deixe seu joinha aqui no assinante do canal assina o canal para estar recebendo novos vídeos gostou desse vídeo e deseja ser avisado quando um novo vídeo for publicado aqui no canal? então é muito simples clique no botão inscreva-se logo abaixo do vídeo e depois nessa engrenagenzinha então será aberta essa nova janelinha basta marcar a opção enviar para mim todas as notificações nesse canal e clicar em salvar e pronto, você receberá um novo e-mail cada vez que um vídeo for publicado aqui no canal